e agora eu quero mostrar para vocês uma abelha que chama manda saia mqa é uma melícola ela é muito bonita ela é preta com a parte traseira toda pintadinha de branco só que manchas diferentes separadas uma mancha preta dividindo as listras amarela dela que é diferente da mqq que tem a listra amarela por inteiro vou ver se tem como abrir aqui um pouquinho complicado porque ela tem muito gel própolis ela faz uma camada aqui está o ninho dela a mancha muito calma dá para você criar na sua casa uma quintal da sua casa por esse gel própolis toda essa parte escura você pode fazer é uma solução para você tomar como antioxidante é bom para para pessoas de idade e você dissolve em algo de seriado é eu fiz uma solução tem aí no canal e eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo e agora ela vai ficar um pouquinho brava que mexeu né agora vai sair bastante e aí